Os produtos que eu não compraria de novo. Bora lá! Esse aqui nem mancha a parte de trás da folha. Puxa as marcações retinhas, não gosto. Fora que econômico. Essa borracha aqui apaga muito bem, não gostei muito. Essa cola não faz meleca e eu já não gostei também. Colo o dobro da outra pra que isso? Improvada. Esse caderno aqui é muito inteligente pra mim. Nunca vi isso, tira a folha e depois coloca de volta. É muita praticidade, odeio. Essas canetas tem a ponta muito fina e deixa a letra muito bonita. Sinceramente não me agrada. Isso aqui, gente, é o maior golpe de todos. Perfume pra papel. Deixa o meu caderno cheiroso. Cheirinho de cereja, não gosto. E o famoso post-it. Nunca me fez perder nenhuma anotação, não gosto.